Quando Deus quebra as correntes Bom dia, hoje é sábado, 5 de outubro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra no livro de Atos, no capítulo 12, e o verso 11. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo judeu esperava. Esse versículo se encontra em um contexto de grande perseguição. Pedro estava preso, vigiado por soldados, sem qualquer possibilidade de fuga humana. No entanto, o anjo do Senhor o libertou de forma milagrosa. Quando Pedro percebe o que aconteceu, Sua declaração reflete a certeza de que Deus interviu poderosamente para o livrar. Vivemos em tempos onde muitos se sentem aprisionados, em situações aparentemente intransponíveis, sejam de ordens financeiras, desafios de saúde, relacionamentos complicados, ou até mesmo o peso da ansiedade e depressão. Assim como Pedro, há momentos em nossa vida em que tudo parece perdido, e é fácil pensar que não há saída. Mas no capítulo 12 de Atos, nos ensina que Deus continua agindo, enviando livramentos de maneiras que, muitas vezes, não podemos antecipar. Em nosso dia a dia, podemos não ver anjos literalmente, como Pedro viu, mas Deus continua agindo em nosso favor. Pode ser através de uma pessoa que aparece em nosso caminho no momento certo, de uma palavra de encorajamento, ou até mesmo de uma solução inesperada para um problema difícil. É importante que estejamos atentos e abertos para perceber os anjos que Deus coloca em nossa vida. Assim como Pedro estava acorrentado, Muitas pessoas hoje se sentem presas a problemas e situações que parecem insuperáveis. No entanto, o que aprendemos aqui é que nenhum obstáculo é grande demais para Deus. Seja uma crise pessoal, familiar ou até mesmo espiritual, Deus tem o poder de quebrar todas as correntes. A chave é confiar e esperar no Senhor, sabendo que Ele age no tempo certo. Depois de ser milagrosamente liberto, Pedro caiu em si e reconheceu o livramento de Deus. Quantas vezes, após passarmos por uma dificuldade, esquecemos de olhar para trás e agradecer pelo que Deus fez? A gratidão é uma parte essencial da nossa caminhada com o Senhor. Devemos sempre reconhecer suas ações em nossa vida, mesmo nos detalhes que parecem pequenos. Naquela noite, a igreja toda estava orando por Pedro, enquanto ele estava preso. Isso nos ensina sobre o poder da oração. Quando enfrentamos problemas, não devemos subestimar a importância de buscar a Deus em oração. Não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. E como a igreja primitiva, devemos orar com expectativa, sabendo que Deus pode responder de maneira miraculosa. Precisamos orar uns pelos outros. Oração intercessora tem muito poder. Em nosso dia a dia, enfrentamos muitos tipos de desafios. O texto de hoje nos ensina a confiar na intervenção divina em nossa vida, seja por meio de situações miraculosas ou nas coisas aparentemente pequenas. Devemos estar atentos aos sinais de livramento que Deus nos oferece e cultivar um coração grato. Assim como Pedro reconheceu a ação de Deus em sua vida, somos chamados a identificar os momentos em que o Senhor nos livra e nos guia, muitas vezes de maneira inesperada. Esse reconhecimento nos dá confiança para enfrentar novos desafios, sabendo que Deus está sempre ao nosso lado, pronto para intervir no momento certo. Pedro deu um testemunho do poder de Deus em libertar seus filhos das situações mais difíceis. Se nos encontrarmos presos pelas circunstâncias, devemos lembrar que Deus ainda envia seus anjos, ainda quebra correntes e ainda responde as orações. Nossa parte é confiar nele e reconhecer suas obras em nossa vida. Que possamos sempre ter um coração grato e uma fé inabalável no poder de Deus para nos livrar. Hoje, quero orar pela Selma Maria, que mora lá em Salvador, na Bahia. Oremos. Querido Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos grandes livramentos. E nesse dia colocamos a vida da Selma em Tuas mãos. Que o Senhor continue enviando o Seu anjo para cuidar dela, como também de toda a Sua família. Dê a eles proteção, cuidado e que muito em breve possam ter alegria de viver ao Teu lado para sempre. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.